A democrata Hillary Clinton venceu as primárias em Nova Iorque, mas a vitória não foi pacífica. O seu adversário Bernie Sanders lamentou os problemas que houve em centros de votação, como o facto de cerca de 125 mil eleitores da zona de Brooklyn, de onde é originário o senador, terem sido impedidos de votar porque os seus nomes desapareceram das listas, situação confirmada por um responsável da Comissão Eleitoral em Comunicado e que vai ser investigada pelas autoridades. Estou realmente preocupado com a forma como foi conduzido o processo de votação no Estado de Nova Iorque e espero que o processo mude no futuro. E eu não estou sozinho nestas preocupações. A entidade que controla as eleições em Nova Iorque também falou sobre irregularidades eleitorais. Polémicas à parte, também Donald Trump está cada vez mais perto da nomeação republicana. O magnata do imobiliário elegeu 89 dos 95 delegados que estavam em jogo, Ted Cruz não elegeu nenhum, John Kasich, o governador do Ohio, que só venceu no seu Estado, conquistou três delegados. Na próxima terça-feira vão a voto os estados importantes da Costa Leste, onde as sondagens atribuem vantagem a Trump.